O café da manhã em Maceió tem hora marcada. Essa diversidade de culturas, essa diversidade de estilos, de pensamentos, de educação. A gente tá chegando. Eu tava ouvindo o que o senhor me dizia, fazer a peregrinação a pé. E aí ele disse, não, o tempo limite é terminado, você tem que voltar ao seu país. Qual foi a resposta de Deus? Mais tormenta, mais viento, mais lluvia. A melhor estratégia é o seguinte, você já chamava de tirar a foto com a bandeira, aí tenta puxar algum assunto, aí já pega o papel e já passa o Facebook, o e-mail. Jesus vive, e se ele fez isso comigo, se ele me transformou dessa forma, qualquer jovem, qualquer jovem pode ser mudado, após aonde a gente se abre o coração e se deixa amar de verdade. Recebemos hoje o futuro, que entra pela janela dos jovens. Você conhece o Rio de Janeiro, o escola do Rio de Janeiro? A paz religiosa é uma das bases para a paz política, e a paz política só é possível com a justiça social humana. Porque o cristianismo na África, quando a pessoa se converte, não quer dizer que ela abriu o nome da sua cultura e da sua solidariedade. O que é a forma ideal de tolerância religiosa para você, no mundo? O que vai onde quer que eu vá? Oh, a pé ou de avião? Mesmo a quem não... Você pode colocar mais água no feijão? Tudo foi muito intenso, né? O momento que essa jornada aconteceu, como o momento político do Brasil, o dia, por exemplo, da chegada do Papa, parecia uma passagem bíblica. O jovem é a pessoa mais inquieta do mundo. Eu acho que o jovem da comunidade, quando ele está muito preso ainda à violência, muito preso à marginalização por causa das drogas, ele não encontrou uma referência de felicidade. Santo Padre, abençoa a nossa juventude, abençoa todos nós. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, eu lá lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.